Meu Deus, fica aqui, cadê? Tem que dar pra... Que massa, né? Ô, Goulart, qual foi o melhor elenco que você jogou? Ah, se não falar Cruzeiro, tá de sacanagem. O Inter, sim, né, cara? Ah, parço! Esse grupo tudo aí, depois fomos pro Cruzeiro, eu acho que Cruzeiro e o Inter também, velho. Porque, assim, muita gente consagrada no futebol, eu era novinho, quando surgiu em 2010, ali, cara, eu olhava, assim, o treinador era o Falcão, eu peguei o Dorival, o Salsurruti, aí os caras já campeão da Libertadores, cara, e eu, assim, ouvi no meio dos Peixe Grande, cara, falei, meu Deus, sou privilegiado mesmo estar aqui, e aí me identifiquei muito com o Tinga, depois, coincidência, fomos pro Cruzeiro, cara, e aí cara, só fortaleceu ainda mais amizade, aí no Cruzeiro também aquele timaço, muitos caras também, né, marcante, muito, vitoriosos, e o Novinho tentando mostrar no futebol, pô, dá, meu, tá bom. E esse, e jogar com o Everton Ribeiro ali, como é que foi, hein, como é que era essa parceria que tanto marcou ali, Ricardo, ficava fácil o negócio, como é que é? Ficava fácil, baixinho bom de bola, né, baixinho não levanta o pé dele, já fica na gama, nem ergue, tão baixinho que ele é, né, já rapidinho, pô, é uma qualidade absurda, acho que o mérito dele aí, do futebol brasileiro, mundial aí, é indiscutível, menino, menino de um coração enorme também, menino de paz, e aí, cara, foi influindo naturalmente, junto com a oportunidade que o Marcelo Oliveira nos deu, né, ele já tinha trabalhado com o Marcelo no Curitiba, e eu tava chegando naquela safra de contratados, e aí ele acabou me dando a oportunidade, depois que o Diego Souza tinha ido, se não me engano, para a Arábia, e aí as coisas foram fluindo, as coisas encaixou, o Everton um pouco mais construtor, né, de jogadas, e eu ali, fazendo aquelas infiltrações ali que o Marcelo pedia, acabando abrindo espaço, e fazendo grandes jogadas, aí isso que deu uma liga muito boa ali com ele também. Esse time aí se deixar falar, o chat chora aqui, porque, meu Deus, Dedé naquela fase do Dedé, né, o Ceará e o Mike, ele na direita, saudades do que a gente já viveu, que tinha Newton, aí, pô, Lucas Silva jogando muito, foi para a Madrid, né, Lucas Silva, aquela época, verdade, também, pô, além do Alberto Ribeiro, lá tinha o William Bigode, o Borges, o Thiago Beto, o Thiago Beto, O Goulart, inclusive, caçando aqui, né, que a gente tem que pagar as contas, para a gente ser feito, é tirar um corte polêmico aqui, né, do convidado, achar um vídeo polêmico, eu falei, cara, o Goulart não teve entrevista, treta e tal, a única coisa que eu achei, que é engraçado, assim, não é nem polêmico, foi um rolê teu com o Marcos Rocha, depois do Atlético e Galo, eu lembro, é muito bom, deixa eu mostrar para a galera, o Atlético e Galo é fã, mostra aí, mostra aí, é muito engraçado, Júlio Batista, lembraram aqui também, estava no time, Júlio que é treinador lá do patrão, lá no Valladolid, Valladolid que ganhou, ganhou nas últimas, na bacia das almas, ganhou, aos 93 do segundo tempo, grande vitória do Valladolid, chupa Almeria, depois a gente mostra o gol aqui, olá, 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 o senhor, muito feliz por esse título, mais uma vez, escrevendo, deixando meu nome na história do, do clube Atlético Mineiro, e para o jogador que quiserem falar muito, principalmente o Júlio Goulart, tem que respeitar o que é que é que é esse lugar, o senhor, o senhor, o senhor Goulart, a comemoração, porque não pode jogar uma temporada no lixo, né, não, tá louco, esse clube está de parabéns, não estamos até onde pode, nem sabia que esse é difícil, nada foi feito, para a gente, a torcida é de parabéns, que encerrou dois anos consecutivos, campeão brasileiro, 39 rodadas, então é muito obrigado, é muito difícil, o grupo todo está de parabéns, a sorte é maravilhosa também, para o Goulart, o Rocha falou lá, o Rocha falou lá, o rocha deu um recado para o Goulart, olha o isqueirinho, o isqueirinho, o isqueirinho, o isqueirinho, o isqueirinho, parabéns para ele, só para ele sentar, ganhador de subgrado do Brasil consecutivo, fala, Felipe, tem que estar ganhando dois brasileiros, na lata, na lata, bateu e voltou, essas provocações são legais do futebol, Ricardo, o que que você acha? Eles jogaram juntos o Palmeiras depois, né Soler? Verdade, pode crer. Lembrou dessa história? Ah, é saudável, né cara, é tipo, hoje, hoje, né, está com muita violência, né, acho que as pessoas, já estão se pronunciando mais, e fazem esse tipo de, né, de, que pena, de alfinetada, né cara, mas, foi uma coisa espontânea também, né, para você ver, foi ele quem falou, que eu, que eu comecei, né, mas o repórter ali, ele foi malandro, ele já deu aquela, né, alfinetada para me soltar ali, mas, foi, foi uma coisa assim, natural, né, respeito a história do Atlético também, foram grandes jogos, né, em clássicos, mas, faz parte, e aí depois eu me transfiro para o Palmeiras, e esse lance ainda estava rodando, girando ainda, aí, se não me engano, acho que eu encontrei o Marcos Rocha, aí o Felipe Melo, chegou perto, aí o Felipe Melo foi brincando, brincou com esse vídeo aí, cara, daí eu falei, pô, não é nada não, pô, tranquilo, o Felipe Melo foi brincando, não é nada não, mas o Marcos Rocha, depois eu conheci, né, ele um pouco mais assim, mais pessoal assim mesmo, convivendo no dia a dia, é um menino do bem também, ele também falou ali, espontâneo, no calor da emoção de título, e ali ele estava sendo campeão da Copa do Brasil, cara, nós fomos campeão, tinha um final de semana, em cima do Goiás, e aí, quarta-feira, nós tínhamos que reverter um placar, se não me engano, de 2x1, eu acho que o nosso time estava desgastado, tentado, mas lutamos até o fim, então, foi essa alfinetada, né, no calor do, do jogo, da final, mas não tem nada contra o Rocha, não. E o Felipe Melo foi o isquerinho, acho que ficou com o vídeo no vencedor. Acho que foi, meio que recordando a minha chegada lá no Palmeiras, lá na academia, acho que aconteceu, mas não foi super tranquilo, saudável, ninguém perdeu a minha, Ah, o vestiário tem que ter isso aí, eu gosto de vestir belo raiz, né, mano? Agora, o Ricardo, aqui a gente fala de bola, de campo, mas a gente também sai um pouquinho, a gente quer saber também um pouquinho dos rolês, aleatórios dos nossos convidados, você tem uma paixão por cavalo? É real isso, assim? Como é que é a sua paixão por cavalo? Isso chocou a gente, isso chocou a gente, mas a gente perde, olha lá. Pior que tive, cara, foi uma situação bem, bem forte, assim, porque, ali, eu tentei fazer teste, em clube de São Paulo, e acabei sendo, tipo, reprovado, e tudo mais, aí, uma vez que eu fui fazer teste, voltei muito chateado, aí, falei que não queria mais jogar bola, queria fazer, de outras coisas, aí, fiquei um período ali, nesse período inativo do futebol, nas aventuras de adolescente ali, acabei ganhando um cavalo, e comecei a gostar, sabe, comecei a me desligar totalmente do futebol, e foi uma, cara, acho que o cavalo, foi um, digamos hoje, assim, uma terapia, porque esqueci totalmente, o cavalo, puta, era a minha paixão, cuidava do cavalo, acabei, né, incentivando, outros pais, também, a comprar cavalo, para os meus parceiros, nossa, quando foi ver, tinha oito cavalo, tô louco, mas continuou com essa paixão aí, depois, rodando o mundo afora e tal, a estrutura financeira melhorou, você entrou nessa de investir em cavalo, que é um tipo de investimento, não? Eu acabei dando uma sossegada, né, depois que o cavalo foi apreendido pelo zoonose, eu não tinha noção muito, também não tinha nem estrutura financeira, para dar um cuidado melhor para o cavalo, mas hoje, aí depois eu retornei a jogar bola, e as coisas foram fluindo, e não parou até hoje, graças a Deus, e agradeço os cavalos também, o cavalo era caro para tirar do zoonose, e não disse... É caro, bicho, cuidar de cavalo é caro, mas trazendo um pouquinho para o campo, então. Mas aí eu... Aí depois eu vi a gravidade também, porque tinha cavalo lá de dois metros, por cair, depois que eu estava já em... já retornou ao futebol, quebrar o braço, não pode andar de cavalo, pular de paraquedas, andar de moto, é, não pode andar. É, a gente acabou, né, descendo de lado mesmo, porque é muito perigoso se a pessoa não tem o manual de instrução do chefe. Dá uma...